notícias do momento aqui você fica bem informado inscreva-se e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos o que espera o novo presidente do brasil é fato que jair bolsonaro terá muitas questões para resolver começando pela reforma da previdência ontem bolsonaro afirmou que após reunião com seu futuro ministro da economia paulo guedes propostas que promovam mudanças na previdência provavelmente ficarão para 2019 o ministro extraordinário onyx lorenzoni disse que o governo bolsonaro começa apenas em 1º de janeiro de 2019 e reconheceu ter ouvido de vários parlamentares que o cenário não é favorável a mudanças na previdência ainda neste ano esta semana bolsonaro intensifica a agenda de transição o presidente eleito ratificou a escolha do seu ministro da economia paulo guedes para o comando do banco nacional de desenvolvimento econômico e social o novo presidente do bnds será joaquim levy ex ministro da fazenda no governo de dilma levy tem extensa experiência em gestão pública e é phd em economia pela universidade de chicago e deixa a diretoria financeira do banco mundial para integrar a equipe econômica do governo bolsonaro bolsonaro já disse que está faltando transparência ao bnds e prometeu abrir a caixa preta do banco falando em transparência a área técnica do tribunal superior eleitoral concluiu ontem a análise preliminar da prestação de contas da campanha de bolsonaro e apontou 17 indícios de irregularidade na documentação entregue pela equipe do presidente eleito os técnicos pediram ao ministro luiz roberto barroso que dê prazo de três dias para que equipe de bolsonaro encaminhe documentos e esclarecimentos sobre os 17 itens levantados além de outros seis temas em que apontam inconsistências obrigado pela audiência de seu like e ajude o canal e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.